Salve galera Androide, bem vindos ao nosso canal PlayAndroid APK Hoje pessoal, vou mostrar o joguinho aqui, esse novo jogo de Androide, que é o Fast Furious Legacy, certo? É um jogo de corrida aí pra Androide aí, então vamos lá, vamos ver o que tem de bom nesse joguinho aqui E deixar as primeiras impressões aí pra vocês, ok? Tô usando aqui o celular Nexus 5, como vocês podem ver, o LG Nexus 5 E vamos ver a jogabilidade desse jogo nesse aparelho aí, beleza? De início, começa assim o jogo, de início, você já vai pro primeiro estágio aqui, que é Miami, certo? Olha que bacana os gráficos dos jogos, impressiona né? Eu até agora não joguei direito esse jogo, mas o carro acelera sozinho O controle é tocando na tela Gostei, jogabilidade boa Vamos ver como é que funciona o turbo aqui Olha meu Dez, hein? Muito legal o jogo, hein pessoal? Não sei se vocês perceberam, esse estágio aqui é uma reta, até agora as curvas que tem É, só uma reta, não teve nem uma curva bacana ali pra gente fazer Mas, aí, gostei A primeira corrida foi bem bacana mesmo, valeu Vamos ver a próxima aqui agora Vamos ver o que eu ganhei de bom aqui Então Olha Bom, rapidinho aqui Race Vamos ver aqui Olha o upgrade A gente pode fazer um upgrade nos carros aí Certo? Até agora Como comecei a jogar agora, eu tenho pouco Pouco dinheiro pra equipar meu carro Mas dá pra fazer upgrade no carro também Comprar nitro, pneu, suspensão, motor Enfim, várias coisas aí Beleza? Olha só Beleza, dei um Bora Bora pra mais uma corrida aí, pessoal Vambora Em Miami ainda Certo? Ele está numa versão beta Ainda não saiu A versão É... Do jogo Sem bugs Existe muitos bugs ainda no jogo Mas É jogável A jogabilidade é boa É bacana A versão final ainda não saiu Mas É bem bacana Como vocês podem ver os gráficos Top Gráficos 10 Não tem que reclamar os gráficos Vamos lá pra corrida então Cara, confesso Que eu estou apanhando ainda aqui Agora Estou aprendendo Estou aprendendo Quinta Fácil Tá sendo fácil Aí é fácil Fácil, fácil, fácil Tá fácil, tá fácil Bom, galera Essas são as primeiras impressões Do jogo Fast Furious Legis É... Joguinho bem bacana Posso dizer que é A jogabilidade Muito boa A jogabilidade Os gráficos são ótimos E Enfim Anota pro jogo aí Eu vou dar uma nota De um 7.5 Aí Um joguinho aí Certo É... Compense É só você mesmo Experimentando esse jogo aí Você que é fã de jogos de corrida Se você não for fã Experimenta aí Talvez você goste desse super jogo aí Beleza? Fiquem aí Então Galera Se puder Assiste mais vídeos aí No nosso canal aí Faça uma visita No nosso canal aí Tem muitos vídeos bacanas Muitos vídeos aí Para o seu Android E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Fui Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti